Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Né, no Charles Dragon ali e alguns outros decks Então tô muito afim dessa carta aqui E também estou afim, galera, do Honest, certo? Mas o Honest, galera, não é uma carta qualquer que vem nessa coleção Ela tem uma edição muito especial que só vem nessa coleção Que é o Ghost, tá ligado? O Ghost Hair, tá ligado? A sua raridade é Ghost Ou seja, ela é toda branca, galera Como a Solo Sagrado tem as suas mãos sagradas, os busts sagrados Lá na Solo Sagrado um dia eu vi o cara tirando esse Honest Ghost, tá ligado? É, lá dentro, lá na Solo Sagrado mesmo O cara comprou essa edição e saiu na hora pra ele Então vamos atrás dessa sorte aqui, beleza? E outra carta que nós estamos afim é a Layla, lá de Swarm Sorcerers Que ela é a ultra rara, se não me engano E estamos atrás da Layla também Porque eu quero montar ainda, terminar meu deck de Charles Dragon até hoje, meu irmão Até hoje Mas tá faltando poucas cartas pra montar, beleza? Bom, dito tudo isso, essas quatro cartas aqui que estamos atrás Então a gente pode começar aqui a fazer o nosso Unbox junto com a piada de vocês, beleza? E lembrando, galera, aqui a nossa terceira Yu-Gi-Oh, ela é patrocinada pela Solo Sagrado Card Games Muitas maiores lojas e melhores lojas do Brasil E falando de card game, mas de Yu-Gi-Oh, galera, não tem pra ninguém É a melhor loja do Brasil de Yu-Gi-Oh, porque além de vender Buster Box e tudo mais Ela tem um acervo enorme, galera, de cartas avulsas Então, fanpage deles e os sites estão na descrição No site, dá uma olhada lá, se você tem alguma card faltando no seu deck Dá uma olhada, com certeza eles vão ter E eles enviam pra você através dos Correios, tá? Qualquer lugar do Brasil A Solo Sagrado fica em Goiânia, mas ele envia, como eu falei pra vocês, através dos Correios Pra qualquer lugar do Brasil, através dos... Pela, velho, pelo Acre, tá ligado? E também, se você quiser comprar alguma coleção, box, deck estrutura Ou coisas promocionais, tem tudo lá no site, beleza? E se você quiser ficar por dentro, não ficar, não perder, na verdade, nada sobre Yu-Gi-Oh E também card games em geral, cara A fanpage tá na descrição, então curta a fanpage Que tem mais de 100 mil fãs, mano Então se você não faz parte desses 100 mil, cara, na bolsa, tá perdendo muita coisa, beleza? E também, se você quiser ganhar packs, tá ligado? Busters Cara, no canal da Solo Sagrado no YouTube Eles fazem sorteio semanalmente, então tem sorteio nesse exato momento válido lá Então vá lá no canal da Solo Sagrado no YouTube e participa do sorteio O link também está na descrição Então valeu, Solo Sagrado! Make me do... Aí, então... Aí, valeu, Solo Sagrado, né? Patrocina a nossa terceira guiou E é isso, galera Vamos nessa, então Vamos abrir aqui Então, você já viu que já mudou a tela aqui Vamos abrir essa belezura aqui O Light of Destruction Special Edition E vamos ver agora, a partir de agora Quantas vezes essa câmera vai cair, tá ligado? Bom, galera, vamos lá fazer um box aqui Vocês podem ver que a edição especial é só uma caixinha bem bonitinha mesmo Né? É... Vamos lá Pega a minha bate-adaga Oh yeah! E vamos nessa, cara Vamos lá É... Eu acho que tem aqui, ó Tá ligado? Tem... Tem... Tem tipo Um adesivir aqui, fio Vamos cortar isso aqui com a bate-adaga Cuidado Cuidado Muito cuidado aqui pra não se cortar, tá ligado? Ai, ai... E eu acho que a câmera vai dar uma caída agora Eu só acho, eu só acho Só que não Ok, cortou Agora cortando aqui dessa lateral aqui Acho que vai tranquilo, mano A bate-adaga tá afiada, tá ligado? Olha lá Prontinho Fechou, mano Vamos lá Abrindo aqui Ok Abrimos Vamos ver o que tem no pacotinho No pacotinho Ok, fechou Beleza? Aqui dentro, galera, não tem mais nada Então a gente pode deixar no cantinho aqui Certo? Vamos pôr bem aqui E fechou, galera Agora aqui vamos ver qual que é a carta, né? Que saiu aqui pra gente, vai Vamos ver A carta especial, cara Aê, beleza E a carta que saiu, então, foi a trap, galera Poderia ter saído daquele monstro E uma trap Então o que tiramos aqui Foi o soul rope, tá ligado? E vamos ver o que o soul rope faz aqui Pra galera que não conhece, né? Eu mesmo não me lembro Mas vamos ver junto aqui Bom, soul rope é uma trap card, certo? E você só pode ativar ela Se você pagar mil pontos de vida Quando o monstro que você controla é destruído E enviado para o cemitério Você pode fazer a invocação especial De um level 4 monstro do seu deck Beleza? Então você paga mil e resolve esse efeito aqui Então é essa cartinha que veio pra nós Agora, galera Aqui, ó Três busterzinhos Com honest, mano Olha que delícia, velho Olha que bonito, filho Maravilha, né, velho Bom, é isso, galera Vamos dar atrás, sinceramente Das quatro cartas Que eu falei pra vocês que eu quero A primeira A primeira é o Onish Ghost Tá ligado? A raridade Ghost E também A segunda, então Fica o Solar Recharge O terceiro, o Ryoko Rico, não é verdade? E o quarto, a Laila Beleza? Bom, galera Então vamos escolher aqui O nosso primeiro boss vai ser esse Vamos deixar os outros dois aqui E vamos para nossas piadas De hoje, galera Vamos lá Vamos nessa Bom, mas antes de ir a piada Eu vi um comentário aqui Do... 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 O monstro A mão na mão Tá Cadê o Premium? Aquela coleção Premium, tá ligado? Qual que é o Premium mesmo? Cadê o Premium Card, né? O Premium Gold, na verdade Bom, é porque eu tô esperando chegar mais na Sol Sagrada Assim que chegar mais o Premium Gold Nós vamos fazer um box aqui pra vocês Beleza? Deviscar Então vamos nessa Primeira piada aqui É do mano Alexandre Souza Da qual ele pediu Um grande abraço aí pra Arena Liga Arena, né? Bom, a Liga Arena Então um grande abraço pra vocês Não sei quem vocês são Mas valeu, cara Valeu por acompanhar Nossa terceira guia E um grande abraço pra vocês Beleza? E ele colocou a piada que é o seguinte O que o feijão falou para o outro Você é feijão Caramba, filho Não, não, vamos mais Vamos mais uma piada, velho Que essa aqui eu dou uma bugada, tá ligado? Vamos mais uma piadinha curta, velho E a piada curta aqui Pra acompanhar do Alexandre É da Ana Carolina Ou seja, a Carolzinha Minha linda Carol, tá ligado? E ela colocou o seguinte Amor, você sabe qual é o rap preferido do Goku? É a Genk Drama Oh, meu Deus Drama, filho É drama Ai, velho Até a Carolzinha entrou no clima agora, velho Vamos lá É a Genk Drama Tá ligado? Drama Tá ligado? Drama Rap, drama Pois é, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Valeu, Alexandre Valeu, meu amor Carol E vamos ver se vai sair aqui o Onash Gaucho pra nós Então, flipou E vamos lá, galera Vamos lá Primeira carta aqui que saiu É o Gareth Light Swarm Warrior Beleza? Bom, mas é legal, cara Light Swarm aqui Lembrando, eu vou Vou ler, galera Apenas as cartas que Saiu Trap, Spell Ou então As cartas que a gente quer Tá ligado? Então, vamos lá Passou aqui É o Demis of the Land Demis of the Land É uma Spell Card Certo? Imediata aqui de resposta Vamos ver o que ele faz aqui Ativa apenas quando o seu oporente Fazer uma invocação especial de um monstro Então, você pode fazer É, no caso aqui Você pode Lalalala Você pode Dar alvo, no caso aqui De uma Spell Caça de Campo Do seu deck E ativar ele Certo? Bom, galera Esse aqui é um Spell Interessante, tá ligado? Até safra quem? Pro É... Como é que chama? Pro Grave, tá ligado? Grave Keepers, velho É bom, bom Não é ruim não, hein? É, vamos lá Outra Spell aqui É Spell Gear Vamos ver quem ela faz Nossa, o tamanho desse aqui Mande 3 Ascent Gear Cards que você controla Para o seu cemitério Você pode fazer invocação especial É, up to 1 Tá ligado? Até 1, sei o que eu acho É, Ascent Gear Golem Da sua mão E também Do seu deck, certo? Então, são 2 Ignore a condição de invocação especial Certo? E então, destrua todos os monstros Que você controla Exceto o Ascent Gear Golem É, você não pode fazer invocação normal Ou setar carta até O final do seu próximo turno Bom, isso aqui já, né Deixa no comentário, galera Se joga em algum deckzinho Eu acho que não é tão interessante Tá ligado? Bom, tiramos agora aqui O Arcana Forces 6 The Lovers Eca, velho É só o amor, velho Mas tem nada de amor Esse desenho aqui Horrível Bom, tiramos agora aqui O 4 King, certo? O 4 King aqui Eu acho que é a nossa É a nossa ultimate aqui, galera Ó O nosso ultimate aqui Ele é água 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 de nível E 0 de ataque, 0 de defesa Spellcaster, beleza? É, Golem Ruckham Squat, ok? Tiramos Rebel Rebel Gravity Bom, é uma trap card aqui Ativa só se você tiver 7 Crystal Beast Card É, com diferentes nomes No seu campo Ou no seu cemitério Faça invocação especial Do Rebel Rebel Dragon Ou Rebel Dark Dragon É, do seu cemitério Ou do seu deck, certo? E ignore as condições Da invocação, beleza? Deformation 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 aqui Uma spell contínua Essa aqui Acho que todo mundo já conhece, galera Nem vale a pena dar uma lida, tá? E o último aqui, então Nossa última carta dos Buster É do Light Spiral, certo? Que é trap, certo? É trapzinha Bom, ela tem uma espiral aqui Tem tudo a ver com o nome dela Light Spiral E vamos ver Galera, ela é contínua E olha o efeito dela Para cada vez que uma carta Foi enviada É, do seu deck Para o cemitério Por carta efeito de um Light Swarm Monstro Você remove também do jogo Do, é... Você remove Do jogo, certo? O topo Da carta do seu oponente Tá ligado? Então você vai banir a carta Uma carta Eu entendi assim Você vai banir uma carta Para cada vez que você utilizar O efeito ali De Milá De Light Swarm Galera, legal, cara Legal Light Swarm Light Spiral Seria interessante aqui Num deckzinho de Light Swarm Ou então de Chaos Dragon, tá ligado? Você pode piorar a mão Ou o jogo do seu adversário Por banir a carta lá Tá ligado? Bom, galera Bom, bom, bom Né? Esse deck Esse bust aqui Veio muita carta Spell, tá ligado? E trapzinha E sinceramente Eu acho que O que mais interessei Foi no... Nesse aqui, certo? O Diamonds of the Land E também O Light Spiral Eu acho que foi as duas Mais interessantes Ou menos, né? Menos ruim Tá ligado? Bom, galera Vamos lá Vamos lá Pro nosso segundo bust Dessa vez aqui Lendo as piadas Da galera De novo Vamos lá Bom, a segunda piada Aqui vai ser apenas uma Do Alexandre Feira Ferreira Feira é foda, né? Ferreira Alexandre Ferreira, cara E ele colocou Que a piada aqui Alceganta Por que o Pinheiro Não se perde nunca? Porque ele sempre Tem uma pinha Ah, rapinha Uma pinha Tipo Link Tá ligado? Só quer uma pinha Porque é uma pinha Carão Trocadilho O senhor caiu A prova Coloca a hashtag aí, galera Senhor caiu A prova Vamos lá, galera Vamos lá Tirando o segundo bust aqui Flipando E vamos atrás aqui, velho Do meu honest ghost, velho Eu quero nem saber Tiramos aqui novamente, galera Deixa eu ver aqui O Arcana Force Dessa vez aqui É o oito, né? Tá ligado? Naquela hora A gente tirou o seis E agora é o The Moon O outro era o The Lovers Beleza Regan Clodian Ok, Clodian É uma trap card Normal aqui Uma imagem bem coisinha E vamos ver o efeito dele Você ativa essa carta aqui Apenas se você Enquanto você tiver aqui Um Clodian Monster No seu campo, né? Na verdade Na verdade é o seguinte Você vai ativar isso aqui Quando um Clodian Monster Que você controla For destruído por Seu próprio efeito Tá ligado? Então enviado para o cemitério Aí você pode fazer Invocação especial De um desses monstros É... Um desses Dois Monsters É... Um desses monstros aí Do seu cemitério Com a... Você vai fazer Invocação dele Com a posição de ataque Certo? E você vai colocar Então um Fold Counter Certo? Dele Certo? Você não pode mudar A posição de defesa Por efeito dessa carta Tá... Eu fiquei em dúvida Sobre o efeito dessa carta Que eu não achei tão interessante Beleza, passando aqui Tirando... Caiu, Gasgan Bom, galera Agora tiramos aqui O Unifrog Certo? Que é a água Dois de level aqui E ele é a água Quatrocentos de ataque Quatrocentos de defesa Certo? Bom Cartinhas, né? De monstros A gente não vai ler Só se sair a que a gente precisa Agora tiramos aqui O Cup of the Ace Né? Uma Spellcaster Uma Spellcard Aqui na verdade E você vai jogar uma moeda Certo? E se der caro Você vai comprar duas cartas Se der coroa Se o seu oponente Compra duas cartas É... É meio de sorte Parece Pokémon, vai Não rola não Bom, agora tiramos aqui O Battery Man Bom, ele é um monstro aqui De luz Ele é Thunder Dois de seiscentos De ataque zero De defesa Passando Deformation, né? A gente já deu uma lida Não, não lida não Acho que todo mundo já conhece aqui Gladiador Lash Né? Uma Trap Card É ativada apenas Quando você faz invocação especial De um Gladiador Beast É... Você, seu oponente Descarta uma carta Of the Choice A escolha dele, eu acho Beleza Agora tiramos aqui O Vol Falcon Queen Certo? Uma... Um fogo aqui Um Spiral Firal Tá ligado? Dois skins de ataque 1200 de defesa Uma carta Firal E pra terminar aqui O nosso segundo bust Que não veio o que a gente queria ainda Mas temos mais um bust aqui Que é o Goblins Recon Squad Bom, ele é vento Tem quatro de level aqui 1700 de ataque Zero de defesa É uma carta Warrior, galera Por que que eu não estou lendo, galera? As cartas monstros aqui Desse deck Porcaria Porcaria Por que que eu não estou lendo, galera? Porque a maioria dessas cartas monstros Não estão jogando atualmente Apenas ali Uma trap ou outra Uma spell ou outra Por isso que eu estou querendo Ler apenas as cartas Que a gente Tá em busca, velho E, velho Falando em cartas Que tá em busca Nosso último busto, galera Lembrando que a sola sagrada Aqui, velho A sola sagrada Tem Tem tipo Busters Sagrados Tá ligado? É a mão sagrada Da galera lá, velho Então vamos nessa Aqui, ó Último busto Vamos fazer a bandiga Faz bandiga Porque a gente tá querendo a parada Certo? É o último E é o último Que a gente precisa De alguma coisa linda Vamos fazer aqui Galera Faz o que você quiser, Edion Faz o que você quiser, mano E vamos pra piada da vez, velho Vamos lá E a piada agora, galera Pra dar sorte A última piada da sorte Que pra sair tudo Que a gente precisa É do Mr. Mastrocolho Mastrocolho Vamos lá, cara Vamos ver se vai sair coisa boa E a piada dele É o seguinte A piada dele é medieval Tá ligado? É épica, velho Até porque envolve 300 Os 300 lutadores lá Os guerreiros de Esparta Tá ligado? Então vamos lá A mulher de Leônidas, certo? O rei de Esparta Vira pra ele e fala Meu amor Hoje vamos É, não falou com essa voz, né? Mas tudo bem Hoje, meu amor Vamos hoje Jantar na casa da minha mãe Então o rei de Esparta Leônidas Ele vira para o exército E diz Espartanos Hoje vamos jantar no inferno Desses Esparta Tá, essa interpretação foi meio exagerada Minha garganta foi horrível Acabou minha garganta Mas o Leônidas não deixa de estar certo Então bate a daga E vamos lá, galera Vamos lá Para o nosso último bust Para ver se vai dar certo Galera, deixa no comentário Suas piadas para a próxima terça E deixa na descrição também, galera Qual é a piada que vocês mais viram Eu, particularmente, eu ri muito do feijão Certo? Da Jake Drama Certo? Se não, a cara me bate E também Eu ri muito do mapinha, tá ligado? Mas vamos lá Flipando E vamos lá, galera Vamos lá atrás das cartas que nós precisamos Tiramos aqui o outro Battery Man Vamos lá Aqui o Micro Cell Ok, cara Nossa, Battery Man Micro Cell Eu fico me lembrando aqui da Nokia Da... Enfim, celulares Vamos lá Outro Cup of the Ace Certo? Outro Reign Claudian Agora tiramos aqui o Arcana Force 3 The Impairs Galera, estamos tirando quase todos os Arcana aqui Ah... Deck Opa É o Deck Lockdown Certo? É uma spell contínua aqui Vamos ver o que ela faz Nenhum dos jogadores podem adicionar cartas adicionais Em sua mão Exceto na fase, né? De compra, certo? E também não pode fazer invocação especial de monstros Que seja direto do seu deck Você vai destruir essa carta aqui durante O seu segundo Stand By Phase Certo? Depois da ativação Então, ok Até porque se ela ficasse eternamente Seria muito roubado, né? Bom, vamos lá Outro Deformation Caralho É... Tiramos agora o Reversal of the Fate Vamos lá A trap que eu não conheço A gente não leu ainda Vamos conhecer junto E você seleciona uma carne a força É daquelas cartas que a gente está tirando Aqueles monstros toda hora Selecione uma carne a força monstros Que você controla Então, aquele monstro É... O efeito, na verdade É... Agora é tratado por... É... Por decisão de uma cara É o Coroa É isso mesmo, cara? Ah, se for isso mesmo Deus o livre Esse cara Fiquei uma merda, velho Uma merda Você tem que resolver efeito Com o cara e o Coroa Tá louco? Horrível É... Summon Limit Certo? Ou uma outra trap Que continua E vamos lá Nenhum dos jogadores Pode fazer invocação É... Mais... De duas vezes durante o turno É... Interessante Interessante Iiii... Cabou A última carta do Buster É um... É o Gregornaf Sei lá o que Que é o Light... Light Home Dragon, certo? Uma carta boa, galera Joga em deckzinhos aqui De Light Swarm Não é ruim, não Ele é Light Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ele tem dois mil de ataque Mil e setenta de defesa E, galera Como é a última carta do Buster Eu vou dar uma lida aqui O que ele faz? Vamos lá Essa carta aqui, galera Ela ganha trezentos de ataques E trezentos de defesa Para cada Light Swarm Certo? Que tiver no seu cemitério Porém, eles tem que ser Nomes diferentes Não fale ser o mesmo nome Tá bom? Até porque seria muito roubado isso Se tivesse força com o mesmo nome Durante a Battle É... Durante, na verdade Entre as Battles e tal Se ele atacar uma carta Que tiver em posição de defesa Certo? E a defesa for menor Que o ataque dessa carta aqui Você vai infligir A diferença do dano Ao seu oponente Ok? E durante o final do seu tour Certo? A end phase Você vai milar Você vai enviar Três cartas do top do seu deck Para o seu cemitério Beleza? Isso é uma característica De toda a carta Light Swarm Bom, galera Ah, não! Mas não veio nenhuma carta Que a gente queria, né? Infelizmente na nossa edição especial De Light of Destruction Mas eu não vou desistir por aqui Uma hora ou outra Eu trago de novo Essa coleçãozinha aqui Essa edição especial Atrás do O Honest Ghost Ghostbuster, mano Ghostbuster Bom, e como eu falei pra vocês Nosso primeiro É tão ruim, cara Não é É ótimo, galera E na descrição do vídeo Tem o link pra vocês Se você quiser comprar Esse Light of Destruction Tem o link na descrição do vídeo Você faz a compra lá Tá tranquilo, beleza? É até baratinho R$24,90 Tranquilo aí Com três Busters E você podendo sair Com cartas boas Beleza? Bom, galera Então nossa Tercer Guild Vai ficando por aqui Lembrando que hoje Não teremos vídeo de duelo Infelizmente por causa do feriado Mas terça-feira que vem Teremos normal, beleza? E com certeza mostrando O deck de Arpia, galera Assim como eu estou curioso Pra ver O Manfred me ajudou E também É, enfim Vamos saber Como é que vai sair Esse deck de Arpia Na próxima terça-feira Beleza? Bom, muito obrigado A todos vocês Que sempre divulga aí Sempre apoia A nossa Tercer Guild Um grande abraço Pra toda a família Lofs Do grupo da Lofs Lá no Facebook Inclusive se você não faz parte dessa família Clica na descrição aí do vídeo Que você vai ver o link Manda seu invite pro nosso grupo Nosso grupo tem mais de duas mil pessoas Prontinhas Pra te receber Muito bem Manda seu invite lá Que eu te aceito E você vai ter sempre amigos ali Pra duelar junto com você Tirar suas dúvidas Se você puder ajudar a galera nova Se você é novo Galera intermediária Vai poder te ajudar E também Quem sabe aí Participar dos nossos vídeos De duelo junto com a Lox Beleza? E muito obrigado também A Sala Sagrado, galera Que sempre nos apoia aqui Patrocina Nossa Tercer Yu-Gi-Oh Ó a câmera já tá toda torna Que patrocina a nossa Tercer Então lembrando Se você tá faltando Alguma carta do seu deck Dá uma olhada no site Se você quiser ganhar Buster Concorrer a Buster Vai lá no canal da Sala Sagrada Que tá na descrição E também se você não quiser Ficar por fora de nada Sobre card game Principalmente Yu-Gi-Oh Participa lá Manda seu curtir Lá na fanpage da Sala Sagrada Beleza? Bom galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Muito obrigado pelas piadas de vocês Não deram tanta sorte hoje Infelizmente Mas terça-feira que vem Vamos ver o que a gente vai abrir E com certeza A nossa sorte estará de volta Beleza? E deixe suas piadas Pra próxima terça Nos comentários Bom galera Vou nessa então Um grande abraço pra vocês Fiquem na paz E falem de mim Para os seus amigos Porque I'm fucking Batman E falem de nós Porque we are Big of Shadows Bom galera Um grande abraço E fui Nossa senhora Eu perdi Acredito Ah não Não Acredito Caralho Velho Nossa Velho Eu fiquei muito curado Cara Eu fiquei muito curado Eu fui muito pra cima Eu fiquei muito responsável Olha cara Caramba O jogo estava para o seu lado Eu fui curado Dois No meu personagem Eu estou nem Tato Eu 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 Eu